Um centavo! A pessoa comentou lá que paga um centavo no caroço de manga que eu falei que tô vendendo pra quem quiser comprar o caroço de manga chupada. Já pra poder plantar um centavo e não falou se é em um ou em dois caroços que ela paga um centavo, né? Mas é muito barato, você não acha não? Vou vender dois caroços de manga chupada por um centavo. Se for dois centavos nos dois ainda é pouco, né? Mas acontece o seguinte, né? Também vai ter as taxas, né? Não sei se a pessoa mora em São Paulo, ou em Rio de Janeiro, ou em Manaus, ou em Belém do Pará, ou em Fortaleza, ou não sei aonde. Vai ter as taxas de correio. Se eu vender pra você por um centavo, o caroço de manga, os dois por um centavo, né? Até chegar em Fortaleza, as taxas de correio, vai chegar pra você, sei lá, oitenta, noventa, cem reais, aí... Não sei, né? Mas se você quiser comprar, não sei, né? Fica a seu critério, mas eu não tô disposto a vender esse caroço de manga por um centavo, não. Se acaso eu quisesse vender por um centavo, né? O que que eu vou ganhar com isso? Um centavo em dois caros de manga. As taxas de correio vai ser lucro pro correio, e não preu. Preu significa pra mim, né? Então, não vou vender, não, tá? Muito obrigado pela proposta, uma boa proposta. Não vou dizer que é uma boa proposta, não. Também não vou dizer que é uma ruim, não, mas pelo menos é uma proposta, né? Melhor que nada.